olá amiguinhos vamos brincar olá amiguinhos hoje a patrulha canina vai aprender as vogais vamos chamá-los me ajudem hein patrulha canina pra escola obrigado por virem tão rápido patrulha canina hoje vamos aprender as vogais essa missão é muito importante a primeira vogal é a isso aí o que escrevemos qual vogal a anel e abacaxi isso aí anel e abacaxi parabéns patrulha canina e parabéns pra vocês também amiguinhos agora a vogal e todo mundo comigo em amiguinhos o que escrevemos qual vogal e elefante e estrela isso aí pessoal elefante e estrela parabéns amiguinhos vocês são muito espertos agora gente a terceira vogal em a vogal e todo mundo junto comigo parabéns amiguinhos e parabéns a patrulha canina escrevemos igreja e índio parabéns patrulha canina vocês são muito espertos e parabéns amiguinhos estão acertando hein e agora a quarta vogal a vogal o todo mundo junto comigo vai gente e o que que a gente escreve com a vogal o ovo e átulo isso aí amiguinhos o que que a gente escreve com a vogal o ovo e os e os e os os e os os e os os e os o ovo e os e os o que aquela auto Isso aí, parabéns Uva e urso Parabéns, amiguinhos Vocês são muito inteligentes Parabéns, professora Canina A E I O U Tchau, tchau, galera Se você gostou, dá um like nesse vídeo Aperte o sininho Para mais vídeos como esse Um super beijo, uma Tchau, bye, bye Like, like, like